Boa tarde, meu nome é Ana Paula E o meu nome é Luiz Augusto E nós vamos falar sobre o Elon Musk Bom, esse seminário tem o intuito de a gente falar primeiro sobre quem ele é e sobre a sua formação e seus principais trabalhos e empresas Bom, ele nasceu dia 28 de junho de 1961 na África do Sul A sua mãe era canadense, seu pai era sul-africano Atualmente ele é um empreendedor filantrópico e visionário Bom, até 2018 a sua fortuna está estimada em 22,1 bilhão de dólares Bom, ele é a 36ª pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes Bom, desde criança ele sempre teve influência no ramo de engenharia Pois seu pai ele era engenheiro mecatrônico Então, com 11 anos de idade ele criou seu próprio jogo de videogame Isso aqui é uma foto do jogo dele Basicamente é uma navezinha que joga tiros contra um alienígena O jogo se chama Blaster e ele foi vendido para uma empresa por 500 dólares na época Ele se mudou com 17 anos para o Canadá para poder entrar em uma universidade E ele entrou em Queen's University no curso de Física, bacharelado Daí após dois anos cursando ele se mudou para a Universidade da Pensilvânia E se formou lá e após um ano ele se formou em Economia também Em 1995 Após se formar ele iniciou um PHD em Física Mas ele desistiu depois e criou sua primeira empresa junto com seu irmão Uma empresa de software chamada Azip2 Bom, a empresa basicamente ela fornecia contando online para jornais Teve um investimento inicial do seu pai, no caso de 28 mil dólares E eles faziam guias turísticos e guias de cidade relacionando com comércios E conteúdos online, que na época não era muito comum Quando a empresa estava no auge eles tinham contato com cerca de 160 jornais E faziam guias de cidades inteiras em escala tipo real E ele teve contato com grandes jornais como o New York Times Bom, em 1999 a empresa foi vendida E deu 307 milhões de dólares e mais 54 milhões de dólares em ações O Elon Musk ficou com 7% do dinheiro da venda Que ele já tinha vendido bastante ações da empresa E com esse dinheiro ele investiu num serviço de financiamento online E empresa de pagamento por e-mail Criando assim uma nova empresa chamada X.com Que um ano depois se uniu com a Confinit Focando em serviço de transferência de dinheiro Que atualmente depois virou o PayPal O PayPal depois foi vendido E ele era a pessoa que tinha mais ações na empresa Foi vendido para e-mail E com esse dinheiro ele investiu no seu mais novo projeto Que era a SpaceX Caso dessa época ele estava pensando em como ele poderia ajudar o mundo de forma diferente Ele achava que o mundo precisava de uma nova escapatória Caso houvesse um desastre global Então ele apostou no espaço A empresa foi fundada em 2002 E ela desenvolve e projeta veículos de lançamento espacial Sempre focando no avanço tecnológico Depois de 10 anos de desenvolvimento da empresa Ela criou seus dois primeiros foguetes lançados com sucesso Que foi o Falcon 1 e o Falcon 9 O nome foi em homenagem a Milênio Falcon do Star Wars E a primeira nave espacial também foi a Dragon Que também foi em homenagem a um filme que é Puff the Magic Dragon Bom, em 2008 O Falcon 1 foi o primeiro veículo só com financiamento privado A colocar um satélite na órbita da Terra Sem, no caso, foi a primeira e a maior empresa no caso Eles fazem tudo com a sua própria tecnologia Ele sempre acredita que Ele desenvolve o projeto inteiro Ele não faz parcerias com outras empresas Ele, tudo na empresa dele Foi projetado e feito foguete Bom, ele acabou fazendo parcerias na NASA E fazendo trabalhos maiores com carga Em Marte E nessas pesquisas Hoje ele está testando uma nova Uma nova área que é O reutilizar o foguete Para baratear o custo Também foi a primeira empresa privada A disponibilizar voo comercial para a Lua Outra empresa muito famosa do Elon Musk É a Tesla Motors Ela foi fundada em 2003 Pelo Martin Eberhardt e Mark Em São Carlos, Califórnia O primeiro lucro foi em apenas 2013 Ou seja, eles ficaram cerca de 10 anos Operando no vermelho E em 2017 ela foi considerada montadora Com maior valor no mercado nos Estados Unidos Cerca de aproximadamente 50 bilhões de dólares Então a gente consegue ver que Apesar do começo conturbado Ela é uma empresa bem... De grande porte atualmente O primeiro... A Tesla, antes de tudo Ela é uma montadora de carros exclusivamente elétricos Recentemente ela está inovando em outras áreas Mas o foco inicial foi carros elétricos O primeiro deles é o Roadster Que ele foi previsto para chegar no mercado em apenas 2007 Só que devido a alguns atrasos E a gente vai perceber ao longo dos slides Que o Elon Musk ele é bem... Otimista com relação aos prazos Então ele sempre atrasa Só chegou em 2008 No início, para a produção desse carro Ele teve a ajuda de uma empresa Que se chama Lotus E cerca de todos os componentes do Roadster 10% foi dessa outra empresa Lotus Apesar do Elon Musk tentar ao máximo Desenvolver toda a sua tecnologia No início sempre dá uma força E ele gosta de desenvolver a tecnologia Por dois grandes motivos O primeiro é que ele é absolutamente exigente Com relação ao nível da tecnologia Ele quer do jeito dele Com rendimento máximo e eficiência máxima E muitas vezes ele não consegue encontrar isso Comprando de outra empresa E segundo Que se ele simplesmente comprar de outra empresa Ele vai gastar dinheiro Sendo que ele poderia fazer Ou a própria companhia poderia fazer Esse primeiro carro Ele chegou no mercado com um valor de 250 mil dólares Então era um carro bem caro e de luxo E foram vendidos cerca de 2.600 unidades E... É... Por enquanto é isso O segundo carro foi o modelo S Ele era previsto para chegar em 2010 Mas teve um atraso de dois anos Só chegou em 2012 Ele tem um tempo de 2,4 segundos E de 0 a 60 milhas por hora Que é praticamente 0 a 96 km por hora Teve um preço bem reduzido Apenas 68 mil dólares E... Em 2000... Até 2018 Até o terceiro trimestre de 2018 Foram vendidos 14 mil unidades Um valor muito superior ao anterior Além disso Como é um carro elétrico Você pode carregar de duas formas A primeira você colocar na tomada da sua casa E a segunda seria nessas estações de carga rápida Ou como ele gosta de chamar Supercharger É... Atualmente existem cerca de 12 mil dessas estações Ao redor do mundo E... Eles são alimentados Com os painéis solares Que a gente pode ver aqui na parte superior Do... Da foto No início Na verdade Por um grande período de tempo É... Essa carga era gratuita Então você chegava lá Colocava seu carro Não precisava pagar nada E... Simplesmente saia Contudo É... Recentemente Ele mudou essa política E agora você precisa pagar 0,28 centavos de dólar Pelo quilowatt hora Outra grande inovação Dos carros da Tesla Seria o piloto automático Então basicamente Ele é... Autônomo É... Você... Ele... Para isso Ele tem o auxílio de 12 sensores de ultrassom Que seriam sensores de proximidade E... Mais 8 câmeras Então ele tem uma visão espacial De cerca de 360 graus É... Bom Como Como Apesar do Elon Musk Ele ter administrado várias empresas De sucesso É... A Tesla quase faliu Um número considerável de vezes É... E uma dessas vezes foi em 2013 Como eu já tinha falado no início É... Foi nesse período Que ele conseguiu o primeiro lucro Em cerca de 10 anos E... Ele estava numa situação financeira Absurdamente ruim Só tinha dinheiro Para... É... Rodar Rodar a companhia Por mais alguns dias Ele teve uma ideia bem diferente É... É... Ele era grande amigo de um cara que se chama Larry Pages Que é o CEO da Alphabet Que é a dona da Google E... Ele fez essa proposta Eu vou dar... Eu vou vender a Tesla por 6 bilhões para vocês É... E eles estavam quase fechando esse acordo Só que... Ele teve a ideia de colocar Ele pegou todos os funcionários Que ele tinha Todos os engenheiros E falou Bom... A gente... Nesse momento A gente precisa arrecadar dinheiro Então todo mundo Esquece o que você está fazendo Vai virar vendedor E com isso ele conseguiu 500 vendedores E em apenas 14 dias Ele arrecadou Praticamente 500 milhões De dólares O suficiente para... Para a Tesla sobreviver mais... Cerca de 6 meses E foi bem nesse período Que ele conseguiu o primeiro lucro É... O outro carro que ele desenvolveu Depois desse Foi o... O carro X Ou Model X É... Era previsto para... O final de 2014 Mas só chegou no final de 2015 Com atraso de um ano E... Esse carro é absolutamente seguro Existe um teste que eles fazem nos carros Que é esse... NHTSA E ele conseguiu gabaritar Esse teste Em todos os testes e subtestes Dessa categoria Então... E esse feito É o primeiro SUV Que consegue isso Então é um... É um... É uma conquista bem louvável Ele chegou no mercado Por 73 mil dólares E foram vendidos Até o terceiro trimestre de 2018 Cerca de 3 mil unidades Essa aqui é uma visão Interna do mesmo carro E a gente pode ver que é bem tecnológica Aqui tem um... Um display Para controlar as funcionalidades do carro É um tablet gigante Bem... Bem elegante Para produzir todos os carros Como ele gosta de praticamente desenvolver tudo É... Tem essa... Uma gigafactory Ou seja uma... Uma... Fábrica gigante Ela está prevista para ser concluída em 2020 Contudo A gente já pode ver que tem uma boa parte que já está pronta E já está funcionando Produzindo baterias, carros e coisas do tipo Ela vai ser... Quando ser concluída? Ela vai ser a maior construção em questão de área E a segunda maior em questão de volume E só por uma questão de curiosidade Atualmente A maior construção em questão de volume Seria a Boeing Factory A fábrica da Boeing E finalmente Um dos últimos... O último carro que foi lançado pela Tesla É o modelo 3 E esse é meio que o... Um objetivo que ele tinha Fazer um carro elétrico de qualidade Acessível, popular A gente pode ver que o preço caiu absurdamente Um dos modelos mais baratos Custa apenas 31 mil dólares É... Chegou no fim de 2018 no mercado E já foram até agora Até não É... Até o terceiro trimestre de 2018 Vendidos 55 unidades 55 mil unidades É... A gente pode ver algumas características Ele vai de 0 a 100 km por hora Em 3,2 segundos Tem uma autonomia De 310 milhas E ele usa dois motores É... Esse aqui Ele ainda não saiu Mas a gente... Ele já divulgou pra imprensa É o... Um Roadster É... É o mesmo nome do primeiro carro Só que esse aqui é... Como pode dizer? Esse aqui é melhor Ele vai custar 250 mil dólares É um preço bem caro Mas aqui se a gente ver Prestar atenção nas características Ele é muito melhor Porque olha aqui O alcance dele A autonomia dele É cerca de 620 milhas E ele chega de 0 a 100 Em 2,9 segundos E se a gente ver aqui Esse aqui Que é o modelo X É... Tem autonomia de apenas 325 milhas Então é quase que o dobro Além disso É... Ele já fez algumas conferências No final de 2017 E apresentou uma nova... Uma nova linha Da Tesla Que seria os caminhões É... Nesse aqui a gente consegue ver Dois tipos Esse primeiro aqui Teria um alcance de 300 milhas E o segundo Um pouco maior Teria um alcance de 50 milhas É... Ele... Esse de 50 milhas Que é o maior Vai custar cerca de 200 mil dólares E não tem previsão Para chegar no mercado Aqui é uma visão Do interior do caminhão É... Bem elegante E... Bem tecnológico também Ele tem praticamente Dois tablets E provavelmente A ideia dele É fazer o piloto automático Ou seja É... Apesar de precisar De uma pessoa Dentro do carro Para... Se algo acontecer Ele poder assumir É... Ele vai praticamente Ser autônomo Então ele vai dirigir Sozinho Vai praticamente Eliminar o emprego De todos os caminhoneiros E outra tecnologia Que ele... É... Ele pretende fazer É o Robotaxi Ou seja Ele pega esses carros Que já tem a tecnologia De ser autônomo E vai fazer um táxi autônomo É bem simples a ideia E pelos cálculos dele Apesar dele ser bem otimista Com relação aos prazos E aos custos É... Parece ser uma ideia Bem... Bem financeiramente Possível Aqui em um cálculo Por cima É... Considerando que o... É... Que o lucro Vai ser de 65 centavos de dólar É... Assumindo que 50% do tempo Ele vai ficar vazio É... Em um ano Operando É... Por dia Seis horas por dia Ele vai dar um lucro De aproximadamente 30 mil dólares E esse carro É... Nesse caso Ele considerou É... O Model 3 Que é o mais barato Ele tem uma longevidade De 11 anos Tem... Tem mais uma coisa interessante Sobre esse Robotaxi É que... Em... Aqui tá errado no slide É que em 2020 Ele... Ah, tá certo na verdade Ele pretende ter Um milhão de Robotaxis Em circulação Eu... A gente já meio que sabe Que ele é bem otimista Então... Não vai ser tão grande assim Mas eu tenho certeza Que algum dia chega É... Outra empresa Da... Do Elon Musk Que na verdade não é do Elon É... É... É uma subdivisão da Tesla Ele... Se chama... Se chama SolarCeed Ela foi fundada em 2016 Pelo Peter E o... Lindon É... Que são os primos São os primos do Elon Musk É... Praticamente eles trabalham Com painéis solares Não só desde Toda a confecção deles Mas a distribuição E a instalação Aqui tem uma foto ilustrativa Os painéis solares Na parte de cima da imagem E aqui tem a bateria Onde ele usa pra armazenar Toda a energia E usar quando necessário Em 2008 É... Deixa eu ver aqui Sim Então Outra grande inovação Dessa área É que em 2008 Eles tinham uma proposta Que eles Praticamente dariam De graça Toda a instalação E todos os produtos Da... Da SolarCeed Contudo Eles iam pedir Que o... O... Cliente pagasse É... Toda a energia Que está sendo gerada Pelo painel solar Durante 20 anos Essa foi uma Uma técnica Que conseguiu vender muito Mas Deixou a SolarCeed Em uma situação financeira Bem negativa Em 2009 Ele começou a oferecer Panéis solares Para empresas E em 2016 Com o preço de 2,6 bilhões Aproximadamente Foi vendida Para a Tesla E agora Praticamente Todas as baterias Que a SolarCeed Produz São usadas Nos carros Da Tesla E nas estações De carga rápida Também Hum... Bom... É... 2017 3 bilhões Bom... Não sei o que é isso Bom... É... Outra grande inovação Da Tesla Seria a usina solar Ou seja É praticamente Uma usina Solar É bem simples a ideia Ele coloca um monte De panéis solares Essa aqui Especificamente Ele colocou em Kauai, Havaí Em março de 2017 É... Ele... As baterias Que a gente pode ver Nessa parte Que armazenam Toda a energia gerada É... Conseguem armazenar 52 megawatts de hora O que seria suficiente Para alimentar Essa cidade Kauai Por 100 dias Aproximadamente E... Tem uma produção De 13, 13 megawatts E... Esse número aí 55 mil Aproximadamente É o número De painéis Solares Da... Da Aldina Mais uma coisa Interessante Seria o... Isso aqui Ainda não chegou No mercado E talvez Esteja meio Longe de chegar No mercado É... O Elon Musk Ele apresentou Essa ideia Em setembro de 2018 Já existe um protótipo Mas está longe Da fabricação Em grande escala Que seria Esse teto solar Que ele Basicamente É um painel solar Só que esteticamente Muito mais bonito E resistente também Mais resistente Que o... O convencional Bom Uma das outras ideias Do Elon Ele sempre tem ideias Novas Para tentar resolver Problemas das cidades Uma vez Ele estava Num trânsito Voltando para casa E ele pensou O que eu posso fazer Para melhorar o trânsito Na cidade Ele teve a ideia De cavar túneis Vários níveis De túnel Onde Ele ia reduzir Totalmente O trânsito Nas cidades Ele pensou Isso Pois seria Mais barato Do que fazer Por exemplo Um trem Algo assim E ele pensou Em duas ideias Primeiro O túnel Para os carros Que é como Esse modelo aqui E o segundo Foi para viabilizar Essa outra ideia Que eu já vou apresentar No próximo slide A ideia Assim Ele faz Fazer vários níveis De túnel Que possibilitam Tipo uma viagem De Nova York Até Washington Em menos de 30 minutos E Faz para o próximo Os túneis seriam Feitos para viabilizar A ideia do Hyperloop Que é um sistema De transporte público Basicamente Como se fosse Um Para Seria mais eficiente Do que um trem Embala Por exemplo E muito mais barato Segundo ele No caso Seriam mais ou menos Com esse design E eles viajariam Mais ou menos A 1200 km por hora Eles seriam elétricos E autônomos No caso Seriam umas cabines E caberiam mais ou menos 16 passageiros Ele pensou isso Porque seria uma forma De evitar acidentes E não polaria A visão da cidade Sem contar que Ele fazendo Uma simulação Da aplicação Dessa ideia Em Los Angeles Custaria 6 bilhões A aplicação O que no caso Um trem Bala Custaria 75 bilhões A aplicação No mesmo lugar Abrangindo a mesma área A ideia para funcionar Seria fazer um trem É bem pequeno Em relação A fazer uma estrutura No caso Comparado com um trem E ele tiraria Deixaria vácuo Para evitar o atrito Para ele poder ir mais rápido E seria totalmente Elétrico e autônomos Como usando a tecnologia Dos cabos Essas são as nossas referências Uma dúvida Amém Aplausos 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 Aplausos